E nesse vídeo você vai aprender como configurar o sistema de FTP para enviar suas fotografias e vídeos para as agências. E também vou te mostrar como faço o milagre da multiplicação das imagens. Isso mesmo, vou transformar 50 fotografias em 700 formas de rendimento vitalício pra mim. Veja como essa magia acontece nesse vídeo. Mas deixa eu falar uma coisa antes. Esse canal aqui é o VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Stock Fotografia. Eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e levo a minha vida produzindo fotografias e vídeos para clientes de todo o planeta que me pagam por isso. E essa é uma boa oportunidade pra você que é fotógrafo ou cinegrafista e deseja ter uma renda extra com sua arte. Se você quer aprender como faz esse serviço, então se inscreve nessa comunidade e também ativa o sininho das notificações para acompanhar as dicas e tutoriais que eu passo sempre por aqui. E já aproveita para baixar meu ebook de forma gratuita com endereço de 50 agências para você se cadastrar e vender suas fotografias e vídeos hoje mesmo. O link está na descrição. Agora, se você tem alguma dificuldade e não sabe como começar, então assista o meu treinamento onde detalho tudo o que você deve fazer para, assim como eu, viver de fotografia de estoque. Link na descrição e também por esse QR Code que está na tela. Pronto, vamos aprender a configurar o sistema de FTP para enviar suas fotografias e vídeos. A sigla significa Filer Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Arquivos. O FTP é uma conexão do seu computador com o servidor de uma agência ou de outro computador. E para fazer essa conexão é necessário baixar um programa em seu computador. Vou deixar na descrição o link do Firezilla. Firezilla é um programa gratuito onde você pode baixar sem medo de ser feliz. Depois que fizer o download do programa, vai abrir essa interface. Nessa parte aqui são as pastas do seu computador. E nesse lado é a pasta do servidor da agência para onde enviaremos nossos arquivos. Agora vamos configurar o endereço de destino. E para isso você deve clicar em arquivo, depois em gerenciador de sites, depois em novo site e você vai dar nome a esse site. E para exemplificar, vou botar o da agência Shutterstock. Agora vamos ao site da agência. E nessa parte aqui você vai em enviar. Ao clicar vai abrir essa página. Depois você clica nessa parte aqui. Vai abrir essa caixa. E aqui está o que precisamos. O endereço de FTP da agência. E como você pode observar, a agência tem o FTPS. Nada mais é que é uma camada extra de segurança chamada SSL. Mas relaxe, não vai mudar nada nos nossos procedimentos. E você vai copiar esse endereço que está aqui e vai voltar o programa Firezilla para fazer o cadastro. Cola nessa parte aqui, onde tem host. Aqui você vai deixar normal, usuário e senha, é o e-mail e a senha do seu cadastro na agência. Cadastro preenchido, agora é só clicar em OK. Agora vou mostrar a interface do meu computador para você ver o tanto de agências que eu tenho cadastrada para enviar a imagem por FTP. Lembrando que há duas agências que são cadastradas que não recebem imagens por FTP. Nesse caso eu envio pelo próprio site da agência. Agora vou fazer o milagre da multiplicação das imagens. Eu já estou aqui com um lote de 50 imagens que já estão com a legenda, créditos, palavras-chave, tudo inserido nos metadados. Já falei sobre isso em outro vídeo. Mas deixa eu falar uma coisa. Descobri brincadeira, mas não tem milagre nenhum. O que vou fazer é enviar essas imagens em 14 agências onde sou cadastrado e com isso serão transformadas em 700 formas de rendimento para mim, né? E por toda a minha vida. E para fazer o envio é bem simples. Primeiro você vai conectar o seu computador com o servidor de cada agência, assim. Depois de conectados, é só arrastar os arquivos para a aba da agência e vai começar a transmissão. Deve repetir o processo para cada agência. Você pode acompanhar o envio por aqui. No final da transmissão, o sistema vai informar se houve algum erro e o resultado dos envios. Depois do envio, a depender da agência, será necessário o encaminhamento para aprovação da imagem pela agência. Lembrando que uma vez aprovada a sua imagem, ela estará disponível para ser vendida infinitas vezes para clientes de todas as partes do mundo. E como disse, isso é um bom negócio para você que gosta de fotografias e imagens de vídeo. Então, agora que você já sabe configurar o sistema de FTP do seu computador, aproveita para se cadastrar nas agências e vender suas fotografias e vídeos. Tá aí a dica! Tá dado o meu recado, se puder ajudar o canal, a chave do Pix é esse aí. Você pode contribuir com qualquer valor. Mas, você ajuda muito deixando seu like e indicando esse vídeo para outras pessoas que gostam de fotografias e de vídeo. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva e ative o sininho das notificações. Porque eu vou ficando por aqui e, se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo!